Bom, e falando em racismo, aquelas influenciadoras que deram uma banana e um macaco de pelúcia para crianças negras, se deve lembrar desse caso, prestaram depoimento hoje à polícia. Nancy Gonçalves e Quero Lincunha, mãe e filha, chegaram por volta das 10 da manhã para prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância, mas não quiseram dar declarações à imprensa. As influenciadoras eram esperadas pela polícia desde a semana passada. Os depoimentos estavam previstos para a última terça-feira, mas na ocasião, pouco antes do horário marcado, a defesa delas pediu para adiar. Nancy e Quero Lincunha são investigadas por racismo. Elas foram denunciadas por uma advogada depois de publicarem um vídeo nas redes sociais no qual aparecem dando uma banana e um macaco de pelúcia para crianças negras. O caso aconteceu em maio. Gostou? Não. Olha direito, você gosta? Não. Gostou não? Não. A advogada denunciou as duas por racismo recreativo, quando pessoas negras são discriminadas com o objetivo de entretenimento. E disse ainda que elas violaram artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois que o caso veio à tona, o Ministério Público do Rio já recebeu cerca de 700 denúncias contra as influenciadoras. Os responsáveis pelas crianças que aparecem nas imagens já foram ouvidos pela polícia. Essa não foi a única polêmica envolvendo as influenciadoras. Em 2021, as duas teriam humilhado um motorista de aplicativo em mais um vídeo gravado por elas, dizendo que o cabelo e o carro dele estavam fedendo. A delegacia também apura o episódio. Nesta segunda, o motorista esteve na delegacia para prestar depoimento.